Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Giovante, com mais um vídeo. Dessa vez, hoje vou falar um dos maiores criminosos do YouTube, um vagabundo em canalha. Caralho? Estou falando? Sim, Roberto Carlos, mais conhecido como... Roberto Carlos. O cara começa um puta doc do Roberto Carlos. Cara, tá ligado que assim, já teve o YouTube que literalmente já assassinou a família inteira, tá ligado? Man, e esse cara, esse random é o maior vilão do YouTube. O RK Play é o maior inimigo da verdade. O Mr. Anime, eu acho que ele fez essa porra. O cara matou a família inteira. É, o Mr. Anime. E o RK Play porque ele xingou alguém com conta fake e vai ser o pior da humanidade. Não, mas veja bem, ele xingou alguém com conta fake usando foto de criança morta. RK Day. Mas enfim. Chega de apelidos. Então, a gente vai... Cara, imprimiu uma lista. Falar dos crimes que ele cometeu. Cara, que dedicação é essa? A lista de crimes que o RK Play. Imagina, tipo, você vai na... Você vai na... Na papelaria, tipo, pede pro RK Play e ele bota ele pra você. Ele olha, eu tô imprimindo isso aí. É. Imprime essa lista aqui. É, aí tipo, tá escrito, sei lá, é RK Gay dossiê. Aí tipo, tá um monte de merda escrito lá. E você fica, mano, o que esse cara tá fazendo? Não ligo pra RK Play, tá ligado? Tem uma lista inteira da vida do cara. Gente, eu não ligo pra isso. Imprimiu o bagulho, né? Essa coisa de besteira, perda de tempo. Não, imagina se, tipo, ele tem impressora, pedir pra mãe dele comprar tinta, assim. Quanta pila, porra, da tinta. Pra imprimir essa porra aí. Não, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu trabalho. Eu trabalho no outro. Eu caço, eu caço, lagro opiniões. Eu vou ler esses crimes e morrer o que é esses crimes que ele cometeu. Bem, vamos começar aqui pela... Pela lista de crimes aqui. Pela primeira, né? Roubo de conteúdo de... Caralho, que eu não... Caralho. Parece... Eu não lembro aquela lista de traições do Bolsonaro. Agora a lista... Vídeos, né? Crimes aqui. Pela primeira, né? Roubo de conteúdo de vídeos, né? Roubo de conteúdo de vídeos. Caramba, hein? Também conhecido como Plágio. Vamos lá, que todo canal faz. Caralho. Pra quem não sabe, o nosso amigo RK Play, ele rouba, né? E até hoje faz, que é o roubo de conteúdo. Ele pegava conteúdos de terceiros e jogava no canal dele e tratando como se fosse dele, né? Ou seja, mais aqui um crime que ele cometeu. Plágio. Tá na Constituição, né, gente? Tá na Constituição. Tem o Plágio e tem o roubo de conteúdo, né? Roubo de conteúdo é especificamente quando é no YouTube, quando o cara pega do Juki o canal e coloca no dele. Plágio. Primeiro crime. Copyright. Copyright. É. Deu reivindicações de conteúdo alheio. A lista inteira, o cara... Porra, Jovem. Né? Você tá biasa aí, Jovem. Ele também plagiava alguns vídeos também, mas ele plagiou também algumas Thumbs, né? Onde ele copiava o desenho... Cadê, Giovanni? Cadê as provas, cara? Dos outros, roubava a arte. Cadê os pinches? Cadê o... E colocava no canal dele sem dar os créditos. Cara, esse filme é extremamente chato, cara. Ele tá resumindo os crimes, mas não tá provando porra nenhuma aí. Pra quem não sabe, nosso amigo RK Gay, ele era... Nosso amigo RK Gay. Nosso design grave. RK Gay é de foder, mesmo. Isso eu sei, mas não é meu amigo, não. E ele não dava aula porra nenhuma, né? Ele ficava mostrando o canal dele toda hora. Ele ficava editando na hora do serviço e não aprendiam nada. E aí... Meu aluno do RK Gay. O cara entrevistou os alunos, né? Né? Ele foi na escola do maluco. Foi lá. Eu não ligo pra esse cara não, mas eu vi... Eu fiz questão de pesquisar relatos. Eu entrevistei, foi lá. Mas assim, eu não ligo muito pra esse cara, porém, eu sei a história inteira de vida dele. Eu tenho a certidão de nascimento dele aqui em mãos, tá? Impressa. Eu transferi pra escola que ele dá aula pra saber se ele dá aula mesmo. Ele se piroga, cara. Jogar a culpa nos seus alunos, por causa das merda que ele fazia. Nossa, eu tenho uma teoria. Será que o Giovanni foi aluno dele? Pode ter sido. Tem essa porra também. Caralho. Será? Com cerveja, né? Olha, de agora que o Giovanni saiu da escola, tipo, ele pode... Ele percebeu, cara. Não, ele pode fazer com o esposo do professor agora. Sempre que fazia, a escola não deixava. Agora ele pode. A diretoria reprimiu ele. É. Reprimiu ele porque ele era autista ainda. Autista e negro, olha. Não podia falar, né? É. O que é isso, cara? E aí começou a jogar a culpa nos seus alunos, por causa das merda que ele fazia, e induziu a ele a se matar. Ou seja, o nosso amigo, o... Ele não prova nada, né? É que assim, eu não vou atrás do recape, cara. Eu quero que se foda, mas eu esperava que o Giovanni, no mínimo, fosse... No mínimo, ele colocasse uma evidência, né? O cara tá importando que o cara era professor, e faz os alunos induzi-los ao suicídio, e que se foda? É isso. Leva um próximo assim na boca, hein? Pega uma lista branca aqui. Pô, até agora o Giovanni não passou tanto do ponto quanto isso, né? Parece que tá um roleplay, tá ligado? Um roleplay de juiz, ele tá falando dos teus crimes. O Giovanni acudou a recapitulou de quê? Tudo. De plágio, roubo de conteúdo, são duas coisas diferentes. Incentivou suicídio também, pagava um de ano de serviço, foi bem petista. Ele era professor, aí ele não fazia nada. Ele tava assistindo o vídeo no meio da aula. E divulgou no canal dele. Aí, quando o diretor reclamou, ele culpou os alunos e induziu eles a se matarem. Essa é a história que ele... O que é? E a única informação que ele dá é que, supostamente, o RK incentivou alguns alunos dele a se matarem. Mas essa parte do ficar editando o vídeo... Eu acho que o Giovanni inventou, eu acho que o Giovanni inventou. Não, o Giovanni não mandou no WhatsApp lá. Viu pro WhatsApp do Megapit que ele usa. Como base primária. O Giovanni foi aluno do RK Playboy. Quando eu ouvi, tipo assim, os primeiros 15 segundos desse vídeo, ele mostrando um papel, falando que é a lista de crimes do RK, eu falei, caralho. TH tem que reagir a esse vídeo. Ele encheu o saco, olha essa porra. Eu não queria saber desse caso, porra. De RK Play, caralho. Eu nem sei o que é RK Play até agora. Eu também. Mano, ele é um desses autistas de Sonic. É um desses autistas de Sonic, porra. Ela tomou no Giovanni. Ela tomou tanta coisa, cara. Cara, por isso que foi tão pessoal. Tá tudo explicado. Tá tudo explicado. Agora fez sentido. Só que assim, ele é um autista de Sonic com um milhão de inscritos, você tá ligado aí. Cara, é um autista de Sonic. Ele tem que ocupar outra autista de Sonic pra pegar os viewers dele. Aí, ó. Exatamente. Exatamente. Mano, ele mandava os seus próprios alunos a suicídio, né? A se matarem. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Vou colocar meme, foda-se. Não, o vídeo é sério. O cara tá falando de suicídio. Mas não, meme, foda-se. Cara, esses memes, eu não rio em nenhum vídeo, mas quando o Giovanni Bota... Eu gosto dos memes do Giovanni Bota, eu explodo, vai tomar no... Cara, é que eu fiquei o timing dele, ele é muito bom. Eu não dava Johnny, de nada. Próximo crime. Ataques de bots. Sim, o nosso amigo... O cara do cunhão, o Alex e a... Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Jogou o Weizen no meio, velho. Alex. Jogou na roda, mano. Alex Weizen. Caralho. Cara, eu fico imaginando como é que é o processo pro Giovanni fazer um vídeo desse, tá ligado? Puta que caramba. Ele viu o vídeo do Gabi de duas horas, e aí as partes que ele não entendeu, ao invés dele repetir, ele só deduziu, mano. Ah, não, deve ser isso aqui, né? Foda-se. Pô, é o Alex Weizen. É o Alex Weizen. Qualquer coisa assim. Caralho. Um cara desse. É o canal de opinião que falou sobre o nosso... Vamos começar com um A. É, começa com um A. Eu caguei, mas o nosso amigo viu esse vídeo e começou a fazer ataque... Eu caguei, minha foda. Bot, ele começou a colocar... Caralho, mas tipo... Eu acho que ele é gay mesmo, cara. Então, assim, eu vou tentar só ser uma foda. Imagina, imagina o Giovanni colocar no final da lista, tipo, de crimes assim... Ah, é claro, último crime, ser gay. Que é gay. Da bunda. Gay fã de Sonic. Gay fã de Sonic. Porque não dá, né? Todo fã de Sonic é... Não, não dá. Porque todos os fãs de Sonic são muito machos. São muito machos. Bot pra derrubar o canal dele, né? Ou seja... Um cara muito doente. Ataque de influências, né? Sim. Ele também atacava o pessoal... Tá atacando todo mundo, Giovanni. Não, não, não. O Giovanni não ataca. Ele expõe com fatos... Com fatos verídicos, aqui. Giovanni define. Giovanni define. É, define. Ele define. Aqui. Jornalista gamer ao ver com roupa para a clássica. A thumb dessa porra. Raluca, maluca, malucou. Quem não gosta de ATVado? Ô, Lanzito. Quem não gosta de ATVado? Porra. Cara, é que literalmente... Até os vídeos que eles não fazem exposed... É tipo... É um vídeo atacando alguém. Ou uma ou outra pessoa. É. Provar e não provar, então. Que se entumava com ele, né? Ele começou a atacar o Velberan. Começou a atacar o Gabs. Começou a atacar o Tio Raik. Começou a atacar todo mundo que falava dele, né? Então, o RK Gay. Ele era louco por atenção. Ele queria chamar a atenção de todo mundo. E ele era banido de lá. Porque já foi banido do servidor do... Do Sr. Wilson, quando ele foi contratado. Por... Por fazer ataque. Sr. Wilson tem servidor? O que é isso? Xingamentos e tal. Um monte no servidor do cara. Ele sabe o Sord. Chama a polícia. É, a gente chama. Ele era velho demais pra isso. Contas fake. Não, mora. Mais um crime, né? Pra quem não sabe, ele usava... Ah, não. Pera aí. As contas fake. Mais um crime, né? Pera aí. Contas fake é crime? Caralho, tô fudido, então. Cara, eu vou pesquisar aqui. Porque talvez seja, né? Giovanni, talvez tenha uma informação apurada aí. Mais um crime. Criou conta fake. Sabe, ele usava... Esse cara é contra pele, né? Aí na hora de falar que conta fake é crime. Caralho. Primeiro, primeiro da lista. Não, mas veja bem, veja bem. Conta fake cai em robôs de identidade. Você tá assumindo a identidade de outra pessoa. Identidade de quem, mano? Tô botando o nome de internet, cara. Exato, cara. Você tá passando por outra pessoa, cara. Por quem, mano? Tô passando por quem? É crime, cara. É crime. Aceita, mano. É crime. Aceita. Eu acho que é crime, não, mas é. Pra doxar os outros, né? Doxar pra fazer... Doxar não é crime, mas criar conta fake é. Pra ficar se autodocsando. Giovanni, eu não sei se tu entendeu a história. Ele se autodocsou. Não é que ele usava a conta fake pra doxar alguém. Ele se autodocsou. Caralho. Será que é crime essa porra, inclusive? Caralho. É, tipo... Você se prende por ter se doxado. Exatamente, caralho. Ele se autodocsou pra poder chamar atenção e reclamar isso. É, tipo, ele se autodocsou. Ele usou uma página lá que ele tinha criado, fingindo que era de outra pessoa, pra se autodocsar e ficar pagando de vítima na internet, tá ligado? Aí tu descobriu que a página... Assim, ele usava a página pra atacar outras pessoas, mas tipo, não doxava elas, pelo que eu vi, né? Talvez o Giovanni tenha a informação mais apurada. Não, não, porque a informação dele tá super apurada até agora, né? Não, o cara é o maior detetivo do Brasil. Caralho, eles vão ser muito filha da puta, cara. Que isso? De graça, mano. A de homens de graça. São caras de músculo, né? Vamos atacar o RKG pelo que ele fez, né? Tipo assim, a primeira vez foi engraçado, a segunda vez pra caralho, pô. Foi muito engraçado, mas... Terceira vez tá usando da... Da linguagem pra distorcer a realidade, mano. Foda-se, isso é engraçado é o nome de gente, cara. Eu, né, mineiro? Tô na piroca essa hora, mano. Oficial, é só você ver os erros de ortografia, né? Onde ele espaçava a vírgula, né? Escreve erro em português. Mano, mano. Não, não, não. Peraí. Polícia da gramática aí? Cara, pior que, tipo assim, você vai ver o caso. Esse cara, ele escreveu igual um macaco, mano. Era impressionante, cara. Como é que ele achou que ninguém ia perceber, mano? Porque, assim, ele escrevia na mesma conta e... Que era fake, e era... É, ele escrevia do mesmo jeito nas duas... Tipo assim, ele tinha uma mania... Quisita. De escrever opinião. Só que ele escrevia assim, tipo... O-P-N-I-A-O. Pra ele não botar o I depois do P. Opinião. É, tipo, opinião. E ele escrevia assim, nas duas contas. Como é que ele pensou que... Ninguém ia perceber essa porra um dia. Caralho, cara gênia, né? Muito burro, ele é muito burro, mano. Jogador de Sonic B-Like. Jogador de Sonic B-Like. Não precisa ser tão inteligente pra isso, né? Pra saber que é o RKG. Como assim? Não entendi. Vitimismo. Pô, ele é gênero na edição, vai tomar do cu. Ele toda hora se vitimizava. O Jogador de Sonic B-Like. Mostrava os antipressivos dele. Ficava reclamando que... Eles queram ouvir? Uhum. Cara, o dia que o Giovanni tiver... Tiver a beira do suicídio mostrando os antipressivos dele... Aí a gente vai zoar ele também. Beleza? Beleza? Eu não vou não. Eu não vou não. Eu não vou não. Vai solo, vai solo. Eu não sei o seu, mas eu não vou não. Por favor, gente. Eu não aguento mais. Eu vou me matar. Eu vou me cometer suicídio. É tipo isso, né? Eu vou me cometer suicídio. Cara, eu trouxe demais. Fala 15 segundos atrás, ele corrigiu o cara. Cara... Tá, mas não ia fazer droga nenhuma. Ele só fazia uma chantagem emocional. É igual aqueles caras que não aceitam fim de relacionamento. E começam a fazer a chantagem emocional dizendo... Se você não voltar, eu vou pular. Eu vou morrer. Ficava tirando foto de que ia pular com a corda, né? Grande merda. Esse é o tal do mula. Doxin. Sim. Última lista do crime que ele cometeu. Foi doxin. Ele já falou isso, tá ligado? Nossa, verdade, né? Cara, ele repetiu o plágio duas vezes. Fica assim, o plágio... Esse aí dá pra aceitar. Tipo, ele botou no início o doxin, depois no final. O foda que ele botou... Plágio e roubar conteúdo, tá ligado? Em seguida. Tipo, como é que ele não percebeu? Caralho. Ele usava doxin, né? Porque ele não sabe doxin. É um crime. E o nosso amigo... Ele usava doxin. É um aplicativo. É. É o canove. É o canove. É o maconho do momento. Cara, eu acredito que ele falou doxin, parece muito que é, tipo, sei lá, é um programa que tu baixa e te deixa raquear quem tu quiser, tá ligado? Exatamente. É, tipo... Parecia que era droga. Caralho, usuário de doxin. Usuário de doxin. É. Viciado em doxin. Como eu saber que seu filho está usando doxin? Ai, mãe, vou meter um doxin aqui no meu amigo. Vou doxar. Vou doxar. Não dá nada de doxin. Fazia isso. Fazia doxin de si mesmo. Ele usava uma conta fake e se autodoxava na conta oficial dele. E doxava todo mundo, cara. Imputando crime no Raik. Imputando crime no Raik. Giovanni, você imputando crime nele. Onde foi doxin? Onde foi doxin? Caralho, doxin. Imputar crime a doxin agora. Veja bem. Caralho. Se não tem que mandar matar uma desgraça dela. Então tu vai ser preso amanhã. Essa aqui é a lista de crimes que ele cometeu. Essa é a lista. A lista tem três que vai ser repetido. Eita. A minha conclusão com isso. Caralho, eita porra. Se você admira esse youtuber, esqueça, cara. Porque esse cara sempre foi um mau caráter. Não tem vergonha que só pensa no R na grana. É só... Tivemos... É só... Ver, cara. Não é só o RK Play. Tem vários com o RK Play por aí. Tivemos o caso do Tio Soja que também... Quem é o Tio Soja? É, tem uns 500 tios, tá, galera. Não tem como saber quem é o Tio Soja. Esse apelido é bom pra esconder, não. ...pragiava vídeos na cara dura e também usava a carta do Vitimir dizendo que... A carta. ...que o telefone caiu na cara e escreveu aqueles textos. Ou seja, bela desculpa de merda de plagia. Mas na RK Play a gente espera caso pior, né? Tivemos o caso da maluca e agora temos o RK Gay, né? Cometendo um dos piores crimes da humanidade. Que é plágio e incitação de humanidade. Plágio! Plágio! E agora temos o RK Gay, né? Cometendo um dos piores crimes da humanidade. Que é plágio e incitação de suicídio. Maiores crimes da humanidade! Cara, muito bom que no outro vídeo ele tá falando de Goblin Slayer. Acho que ninguém é que te viu essa porra, né? Aí ele tava falando assim. Ele chega um monte e fala assim, a cena lá que o Goblin estupra a mulher. Isso aí, eu não fui impactado não. Quem foi impactado é fraco, né? Até porque é uma cena normal, né? Eu, por exemplo, já vi coisa pior. Já vi gente sendo fuzilada em campo de constelação. Gente sendo estúpida do goleiro. Eu tava lá, gente! De nada me abalou. Eu não assistiu. Como ele viu isso? Ele tava lá, mano. Nada me abalou. Aí a porra do plágio é o pior crime da humanidade. Da humanidade. Cara, é que veja bem, veja bem. O Giovanni, ele acredita muito em propriedade intelectual, cara. É a maior propriedade intelectual. Por isso que plágio é um big no-no. Cara, talvez pro Giovanni pedir pra alguém se matar é pior do que matar o cara, tá ligado? Né? Não perca bem nisso. É que o pior que é o signal lastreado dele é. E ele... Cara, imagina, tipo, você pede pro cara se matar, aí pro Giovanni, isso é pior porque, tipo assim, se o cara só morre porque você matou ele, sabe, você tá, tipo, fazendo algo pelo... Você mandando ele se matar é se pedindo um favor, tá ligado? Ele pedir favor não pode. As pessoas têm que ser independentes, têm que ser indivíduos. Aí, tá vendo? Por isso que o Giovanni é pior. Filosofia do Giovanni. Tudo... Filosofia do Giovanni. Filosofia do Giovanni. Filosofia do campo de concentração. Aqui, ó. Parece que eu tô brincando. Parece que eu tô zoando aí, me inventando. Cara, eu me pergunto. Onde o Giovanni viu esse vídeo? Onde? Nada me afetou. Ele fala rindo. Ele gosta e dorme e ri. Ah, meu olho! Já vi furando o olho do outro. Piores, né? Eu já vi muitos filmes e séries bem... bem piores, né? Que... Onde mostrava o cara furando o olho do outro. Ah, meu olho! Já vi mesmo sendo fuzilado em campo de concentração. Já vi nego sendo fuzilado em campo de concentração. Já vi nego sendo fuzilado em campo de concentração. Gente... Ele fala com sorriso no rosto, né? É, saindo no rosto e como se fosse o dia-a-dia dele, né? Porra, vagabundo... Né? Não, cara, eu já tava fuzilando vagabundo, mano. Campo de concentração. Vai tomar. É, tá falando no esclástico do Sérgio, porra. Aí, acordei com barulho de tiro, mano. Barulho de tiro, não acordou. Acordei com barulho de tiro. Acordei com essa porra, tava mesmo, eu do caralho. Fiquei puto. Gente, vejam bem. Giovanni é... Gente, vejam bem. Pro Giovanni ser normal, por quê? Ele é negro, autista e carioca. Que que é uma combinação que atrai mais desgraça do que isso? Que isso? Quero vai tomar. Que porra foi essa? Que porra foi essa? Que comentário foi esse? Que foi isso? A tia foi da... É um pior que o outro, cara. Que porra é essa? Que combinação por porra é essa? Cara, foi incapacitista, xenofóbica e racista. Caraca, que que bom é isso? Pô, eu não tô... Como de crime, tá ligado? Esse é esse, mas ele só pôs de crime. Calma aí, galera, o Giovanni falou merda. O Giovanni falou merda. Deixa eu compartilhar aqui, gente. Não, é que veja bem, é que eu tô compactuado com o Giovanni aqui. Que porra é essa aí, gente? Tô falando mal de mim, de mim o quê, hein? Tô falando. Capacitismo é isso comigo. O Flávio, Pedro, dica aí, pô, falou mal do car... Ué? O cara saiu, ele entrou, entrou, meteu o pau na mesa e saiu, que isso? Caraca, eu tô com dor de cabeça, que que... Não, eu quis ser funny, eu quis ser funny, só, perdão. Quis ser funny? Não, quis ser funny. Tá tranquilo? Quis ser funny? Tchau, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto